A pergunta que eu te faço, João, é se você entende que, de fato, é necessário rever um modelo regulatório do setor, de que maneira que você pensa que isso poderia ser feito? E aí, depois, uma provocação que já vale para você e vai valer também para o Floriano, se a gente não deveria rever, além do modelo regulatório, também um modelo de regulação que a gente tem dado os desafios que a gente está vivendo. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? É evidente que nós temos a convicção de que é preciso alterar o modelo de concessão. Mas só que eu faria uma mudança, não provocando o Maurício, e já separaria um pouco o debate, que ele fez um painel sobre a telefonia como um todo, misturou as discussões do serviço móvel com a questão da telefonia fixa. Eu acho que são coisas, na análise do diagnóstico, está correto, quer dizer, as questões que ele levantou, mas é importante nós colocarmos que o desafio, na minha visão, é a mudança da concessão fixa. Que há uma questão importante quando se fala de rentabilidade, e é importante dizer o seguinte, que a Anatel não regula preço de dados. Então, se nós temos uma dificuldade das empresas móveis, rentabilizar os seus negócios com o aumento do tráfego de dados, é um problema do modelo de negócio de cada empresa. Quer dizer, eu não quero entrar nessa discussão, até porque nós viemos, eu até vim preparado para discutir a concessão fixa, muito mais como perspectiva de alteração. Mas o que nós temos de prático nesse processo? Nós temos hoje uma revisão do contrato de concessão que é obrigatória a cada cinco anos, que está já em consulta pública e tem uma proposta de diminuição da planta de telefones públicos, mas eu acho que as mudanças no contrato de concessão, elas serão muito pontuais. Ela não resolve o problema de longo prazo da concessão, que são basicamente, que foi abordado a questão da reversibilidade, que eu acho que realmente é um vator subjetivo muito grande, muito mais do que objetivo, porque se você pensar em valores de imóveis, essas questões todas que são de reversibilidade, vai ter pouco impacto lá na frente no valor da concessão. Então, nós temos essa discussão de discutir a reversibilidade com mais profundidade. Eu não vejo nenhum problema de nós transformarmos, por exemplo, a concessão em autorização. Poderíamos fazer 15 mais 15 anos, por exemplo. É evidente que o Estado e a própria Anatel não vai abrir mão de coberturas em áreas menos rentáveis, porque seria um absurdo que nós pensássemos num contrato de autorização que abandonasse alguns princípios fundamentais. Claro que tem a discussão tributária, tem a discussão dos fundos, que as empresas vão alegar. Olha, nós poderíamos usar os fundos para fazer investimento em áreas não rentáveis. Tudo isso faz parte da questão. O grande nó que eu vejo, e aí é uma questão que eu acho que o doutor Floriano, já viu o doutor Bechada, que é o nosso ex-conselheiro, que agora está estudando fora do Brasil, coloca, que é a possibilidade, e eu acho que esse é o ponto principal, Samuel, é de que isso pode ser feito sem a intervenção do legislativo, que eu discordo totalmente. Não é porque eu sou advogado, não. É porque, por enxergar que esse é um assunto fundamental, que acho que até para mais segurança jurídica, mais segurança e perspectiva de longo prazo, deve ser feito no âmbito do Congresso Nacional. E eu tenho conversado com deputados, senadores, e todos reconhecem a necessidade de alteração do modelo regulatório na telefonia fixa. É claro que cada um tem uma visão de como tem que ser o modelo, mas isso faz parte do processo democrático. O deputado, o senador, cada um entende um pouco como é que tem que ser feita essa questão. Então, eu acho que é fundamental e imperioso que nós façamos uma mudança no contrato de concessão, eu acho que isso não tenha dúvida, porque o serviço móvel é regido por outras regras que são editais, isso não tem a ver com, nesse momento, com uma perspectiva de alteração. E aí tem essa discussão, que é fundamental, que é a mudança no contrato de concessão. E nós precisamos romper algumas barreiras, não só a reversibilidade. Por exemplo, 2025, o Maurício colocou bem a discussão de consolidação, que eu, particularmente, como órgão regulador, não vou defender a consolidação, até por conta que, para nós, quanto mais competição, do ponto de vista de preço e do serviço para o Estado, melhor. Agora, para que haja uma perspectiva futura disso, você precisa mudar o marco de 2025, porque uma empresa não vai entrar para discutir uma concessão, para o contrato terminando em 2022. Ele fica com um horizonte temporal muito curto. Então, a minha visão é, precisamos mudar o contrato de concessão, na minha opinião, dentro do ambiente político e adequado, que, na minha visão, é o Congresso Nacional, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque acho que se a Anatel se alvoroçar a querer modificar regras, por exemplo, com uma reversibilidade, na revisão do contrato de concessão, eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos gerar uma insegurança muito grande, tanto nas empresas, como no próprio mercado. Eu acho que essa, na minha opinião, é o ponto central. É que nós temos que fazer essa discussão com o Congresso Nacional. Essa é a minha opinião.